A CIDADE NO BRASIL 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 E ao pé da igreja Estes são buracos no chão Onde eram mordados cereais, pão e outros produtos Existe também a Casa da Câmara Ou Casa da Sistema Que era onde se reunia a Câmara E a variação A volta do século XVI Esta casa já se encontra em um levado Grau de Graça E lá podemos encontrar Disposições feitas pelos nossos colegas E ainda, junto à parte da azoa Existia o lagar Do qual restam apenas alguns alicerces E no lagar fazia-se o azeite Ainda havia os revolins ou baluartes Que são estruturas de pedra muito fortes E que foram colocadas em vários pontos estratégicos do castelo Esperamos que tenham gostado Desculpem o nervosismo É a nossa primeira vez Adeus! É a nossa primeira vez 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 É a minha primeira vez A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 O que é isso? Aplausos 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 Aplausos